O Oeste ainda demanda uma atenção maior da Corregedoria? O Oeste precisa de um... devido não só a Faroeste, mas pela distância que se tem da capital, ele ainda demanda mais atenção de mais serventuários, de mais juízes, de uma, talvez uma política pública mais específica para aquela localidade? Eu digo sempre que não só o Judiciário, mas o Executivo, o Legislativo, toda a estrutura estatal da Bahia é devedora do Oeste. O Oeste é muito importante pela riqueza que produz para a Bahia, para o Brasil, e o Estado precisa cada vez mais dar atenção, uma atenção maior ao Oeste. O Judiciário, como eu lhe falei, com esses novos juízes, praticamente povoou o Oeste com juízes. Eu estive também em Formosa do Rio Preto, foi o epicentro de todo aquele problema da Faroeste. Hoje lá temos dois juízes novos, competentes, sérios, onde a Corregedoria e a administração do tribunal estão dando o apoio necessário para que eles desenvolvam o seu trabalho. Eu digo sempre, o juiz tem que decidir de forma isenta, fundamentada, de acordo com a consciência dele. Aquele que está satisfeito com a decisão do juiz, ótimo. Aquele que não está, deve recorrer. Não tem por que eu, na condição de autoridade administrativa, ficar me intrometendo para resolver o conflito fundiário. Quem tem que resolver o conflito fundiário é o magistrado. O magistrado é o poder judiciário. O poder judiciário na sua essência, como juiz, judicante. E não o poder judiciário que são os administradores, os corredores e o presidente. Essa não é a função nossa. Então, eu tenho dito o seguinte, olha, colegas, vocês examinem o processo, decidam de forma independente, fundamentada e pronto, façam a prestação judicial. Não tenham receio de decidir, precisa decidir. O cidadão precisa que o judiciário decida. A pior solução para um cidadão é a falta de decisão do judiciário. Essa é a pior situação, porque até que o juiz cometa algum equívoco, cometer um erro de inteligência, esse erro de inteligência pode ser corrigido pelo tribunal. Tem o tribunal, tem as outras instâncias. O tribunal, tem Brasília, os tribunais superiores e, por fim, o Supremo Tribunal Federal. O que não se pode admitir é erro de vontade do magistrado, nem do magistrado, nem do servidor, nem de nenhum servidor. Sim, sim. A corrigedoria também está à frente do REURB, desse programa de regularização fundiária. Essa questão é um problema para o Estado, que sempre que se fala é que metade da Bahia é grilada, que a gente tem um problema de fundiário muito grande no Estado. É isso que precisamos distinguir. Conflito fundiário é uma coisa e regularização fundiária é outra. A regularização fundiária é onde as pessoas, por falta de informação, por falta de condições, eles adquirem os imóveis e não têm o seu título. Mas, para se aplicar a regularização fundiária, é necessário que não tenha conflito. Então, hoje nós temos a lei de regularização fundiária, isso é uma política pública de dar o título àquele cidadão. Normalmente, a REUBS, que é a regularização fundiária, é daquelas pessoas com pouco poder aquisitivo, que têm seu imóvel, mas não têm acesso ao título. Isso tem sido uma política que está sendo valorizada e organizada pela Corregedoria. Os atores principais dessa política são a Prefeitura e os delegatários registradores de imóveis. A Corregedoria entra, assim como, fazendo uma coordenação desse trabalho. Agora, onde há conflito, onde há contestação da posse, aí não. Aí tem que ser resolvida pelo juiz. Pelo juiz é que tem que dar a sentença da decisão e, como disse, os recursos para o tribunal e para os tribunais superiores. Obrigado. Obrigado.